Ei, tamo de volta com mais Dragon Age Origin. Galera, é o seguinte, nós vamos continuar a gameplay. Antes, deixa eu falar com o mercador e ver se tem algo bom pra comprar. Então, qual sua história exatamente? Conte-me tudo. Rapaz, ele é de Osrama, da Cidade dos Anões. Por que você foi embora? Caramba, ele teve que fugir de Osrama, porque uma mulher disse que ele tava vendendo um bracelete que foi roubado do cadáver do irmão dela. O que aconteceu depois? Ah, ele mandou um cara pegar pra ele um tesouro e o cara pegou o tesouro roubado. Bom, eu entendo. Ah, tá bom. História fascinante. Obrigado. Ah, deixa eu ver se ele pode fazer um encantamento. Ah, ele não mencionou o filho dele na história, né? Ah, sim. Eu me casou com uma bonita mulher lá em Denerum, é verdade. Ela ia me dar um filho se eu pudesse, mas isso não é possível ter uma vez. Sandal aqui. Eu encontrei ele na Rádio de Doutor há anos atrás. Ele abandu, acho que. E ele não estava bem bem na cabeça. Ele achou garoto. Eu trouxe ele e eu trouxe ele comigo quando eu vim aqui para os Saffas. Ele não pode ser meu sangue, verdade? Mas eu acho que ele é um. Nós deixamos Osama. É verdade, garoto. Talvez um dia nós vamos ver novamente. Ele achou o garoto nas Deep Roads sozinho, então ele não é um filho de sangue dele. Bom, sangue não é só o que importa. É, o garoto é inteligente, mas não é muito bom da cara. Bom, eu queria fazer encantamentos. Será que ele não tem algum rumor? A Dark Spawn have atacado Lothering. Eu não acho que todos eles até morreram até quando eles vieram, não. A word é, eles swarmed o todo, making-o com os prisiones, e burning-o com os prisiones, e destruí-o com os prisiones, e destruí-o com os prisiones. E então eles foram embora. Just as rápido. Eu não sei se alguém tiver. Caramba! Os Darkspawns atacaram Lodering, aquela cidade lá. Bom, eu queria fazer enchantings. Que que o garoto faz? Enchantment? Sim, enchantment. Enchantment! Eu adoro esse garoto. Esse garoto é muito legal. The Greenblade do Alistair. Vamos colocar uma runa de raio nível 3. Pronto. Enchantment? Enchantment! Muito foda. Eu queria tirar essa runa daqui. Tirei. Vamos ver se eu consigo colocar na adaga da Leliana. Vamos colocar uma de gelo não. Vamos colocar uma de raio, vai. Raio é um elemento meio neutro. A gente vai estar levando a Leliana nessa próxima parte do jogo. Alistair. E provavelmente a Wynne, ao invés da Morrigan. Porque ela cura e tudo mais. Vamos falar com a Morrigan aqui. Eu vou falar com dois personagens, tá? Eu vou estar conversando um pouco com a Morrigan e com a Wynne antes da gente ir. O que você deseja de mim? A Morrigan, eu queria saber sobre o livro que eu tinha dado pra ela, se ela já decifrou. Se você quiser. Ahn... Dá pra você me ensinar a se tornar um shape changer? Por outros, você quer dizer a você? Ahn... Sim. Então eu vou te ensinar o que eu posso, quando estivermos no campo. Se você tiver a vontade de fazer o que é mesmo. Ahn... O que você deseja de mim? Eu quero perguntar outra coisa. Se você quiser. Ahn... Blá, blá, blá... Você já foi caçada pela igreja? Ahn... Ela fica meio puta, né? Ahn... Você não precisa responder. Claro que eu não. Isso não importa. Minha mãe foi caçada de tempo para tempo, sim. Por templários fãs, como Alistair. O que deveria te dizer o quão sucessos eles eram geralmente. O Flemeth fez um pouco de um jogo dela, na verdade. Os templários vieriam de novo e ela me olhava e riria e dizia que o divertido era começar uma vez mais. Caramba, mano. A mãe dela e ela acham divertido lutar com templários. Rapaz... Você realmente não teve problema com eles? Eu não sei. Eu estava muito jovem para entender e, talvez, era um bravado na parte da Flemeth. Ou talvez ela era apenas amusada. Eu nunca sei. A Flemeth lhe avisava, uma vez. Foi uma avisão que eles, inévitamente, falaram para ceder. E então o jogo verdadeiro começou. Às vezes, a Flemeth me usava como baita. Uma garota pequena para gritar e correr e lutar os templários mais profundos e para o seu dom. Caramba, a Flemeth usava ela como isca. Ahn... Você realmente matava eles? Eu? Não. Eu nunca fiz nenhum dos matos, até depois. E mesmo então, a Flemeth era uma garota por... ... esse tipo de coisa. Infelizmente, os wilds são um lugar grande. Uma vez que eles nos encontraram, a Flemeth simplesmente nos movia em outro lugar. E nós estaríamos perdidos dentro da floresta, uma vez mais. Eu não entendia o perigo que enfrentávamos até quando eu era muito mais velho. Eu nunca tinha ouvido de apostates ou Maleficarum. Caramba, mano. Hum... Bom... Eles tiveram o que mereceram, né? Talvez eles fizeram. Mas, ainda não, eu não lhe agradeço a fazer o que eles creem que é necessário. A Chantra vê qualquer magia que não se levou ao Círculo dos Magi como apostates. E apostates podem se tornar Maleficarum. Os magia que se tornam à mágica de sangue e se tornam de abominação de demônios. Isso pode até ser verdade. Mas, ainda, aqueles de nós que preferem a liberdade, não veem a razão de aceitar. Hum... Significa que vamos lutar até o fim, não é? Eu vou notar que nós nunca nos defendemos. Mas, se eles quiserem vir para nós, certamente. Enfim dessa conversa. Deixe-nos voltar à tarefa. Caramba! Ah, ela não gosta quando conversa, Morrigal. Ela fica meio puta. O que você deseja de mim? Nós estamos no campo, então é tão bom tempo que qualquer. Hum... Não, deixa pra lá. Não vou mais falar com ela, não. Eu vou tá falando agora... Eu ia falar com o Zevran, mas eu não vou falar agora, não. Eu não vou levar ele na próxima missão, então vai ser meio... Besteira falar com ele. Vamos falar um pouco com a Leliana. Hum... Por que alguém tava em Loterin? Igual você. Alguém como você. Ahn... Hum... Eles não te ensinam a lutar. Você pensou que eu sempre era uma irmã? A chantra oferece suco e salvagem para todos que o procuram. Eu escolhi ficar e ser afirma. O que significa um afirma? Nós afirma nossa credência no MAKER, no Andraste e na chanta. Mas, além disso, não há vós. Ahn... Então ela se... Ela era meio que uma menina que se juntou à igreja, mas não fez nenhum juramento. O que você fazia antes disso? Eu era uma menina viajante em Orlais. As canções e canções eram minha vida. Eu me performam. E eles me recompensaram com aplausos e coisos. E minha habilidade na batalha? Bem... Você pegou diferentes habilidades quando você viaja, sim? Sim, claro. Hum... Vamos lá. Caramba! Legal! A Leliana era uma... Performer de rua. Vamos ver um pouco mais sobre a Win. O que está na sua mente? Antes da gente ir para a próxima missão, né? Hum... Vou perguntar algo sobre... Pera, ela é uma Grey Warden? Hum... Todos esperam muito de mim. Ninguém disse que seria fácil. Você é uma das duas guardas de Grey Wardens em Ferelden. Você defende todos nós. E muito resta nas suas costas. Isso pode não significar muito para você. Mas obrigado por ter a coragem de continuar a lutar. E isso me dá esperança. Aê! Conversar com a Winna é sempre legal. Deixa eu ver se tem mais algo interessante ou novo. Antes da gente ir para a próxima área. Hum... Ouvir sobre os Grey Wardens de antigamente? Rapaz! Eu soube que eles eram respeitados. E que voavam em hipogrifos. Griffins! Alas! Isso parece ser a única coisa que as pessoas lembram das histórias. As mãos voando que levavam os Grey Wardens para a batalha. Hum... Bom... Eu gostaria de ter um grifo. Infelizmente... Eles todos se tornaram de volta para a mão de Ferelden. Hum... Então esse desejo vai ter que ir infulfilado. Foi dito que... Ouvir os Grey Wardens caminando em seus grifos brancos... Foi suficiente para arrucar um coração cansado... E colocar a dança no passo de um homem velho. Os Grey Wardens eram poderosos, medo e respeitados. Mas eles também inspiraram as pessoas comuns. Eu me lembro de uma história que me foi contada há muitos anos. Hum... Uma história sobre Griffins? Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. Caramba, manos. E o que aconteceu depois? Dois. Eludio ... Caraca, mano. Os Grey Wardens eram muito fodas, mano. Quando que isso aconteceu? Mas nada se mudou. Essa conhecimento foi uma bênção e um perda para o passado Grey Wardens. E agora, vai ser sua bênção e seu perda. Maluco! Gostei da história. Essa história que ela contou é um lembrete do que os Grey Wardens sacrificam, né? Bom, vambora daqui. Vamos para a próxima parte do jogo, em Bresilha Forest. Comentem aí, vocês que estão assistindo a série, se vocês querem que eu faça diálogos com os personagens ou não, tá? Por mim, eu faço os diálogos. Mas se vocês quiserem que eu não faça, comentem. Que, tipo, eu posso só conversar em off com eles. Mas, sei lá. Comentem os personagens que vocês querem que eu faça romance. Leliana, Morrigan, que eu vou tentar, beleza? Vamos lá. Nós vamos agora estar indo para Bresilha Forest, né? Vem você. Vem você. Vem você e vem você. Lá em Bresilha Forest, a gente vai estar pegando a skill de... Arcane Warrior. Aham. Bresilha Outskirts. É aqui. Mestre, eu tenho mais notícias. O que é isso? Não, não, não. Tem algumas cinemáticas Que ficam dando uma travada Eita emboscada De Darkspawns Vamos lá Vamos utilizar O inferno aqui em cima Tem um bug visual, galera Maldito bug visual, mano Agora voltou Deu bug de áudio E bug visual Depois da cinemática Esse jogo ele tem uns bugs, tá? Por ser antigo, né? Mas nada que estrague completamente A nossa A nossa gameplay Cadê? Tem mais inimigos ali Boleta de fuego Armadilhas Nossa, as armadilhas Tudo Pronto Quebra GG, acabou Caramba, Leliana Ela detecta as armadilhas Desarma Pronto Ah lá, ganhei um achievement Como eu tava dizendo Dragon Age Origin É um jogo antigo Com alguns bugs Mas nada que estrague A experiência completa, né? Aquele bug da cinemática lá Eu tive ele Em outros momentos também Lá no começo Com aquela cinemática Dos Grey Wardens Fora isso Não teve mais não O jogo ficou normal Líder dos Dark Spawns Warlock Essas batalhas São muito maneiras, né? Essas batalhas aleatórias Elas permitem que a gente Use as habilidades Como a gente Como a gente quer, né? Se não fossem Essas batalhas Eu nunca que usaria O inferno E outras paradas aqui Vamos lá Desmaiou, Winn? Por que que você caiu? O que aconteceu? Tá tudo bem? Você precisa descansar Eu... Eu vou explicar tudo Quando estamos no campo Agora não é o tempo Caramba, doido Ela tá mal Ela tá desmaiando Na verdade eu tenho Procurado pelos Dalish Diga pra eles Diga para o seu líder Eu posso dizer Que eu posso ser persuasivo, né? Eu vou dizer pro seu líder E pra mais ninguém Caramba Me ameaçou Eu venho representando Os Grey Wardens Ahn... Meu nome é Giga Magia Prazer em conhecê-lo Mãães From a Shenmlen Interesting What might be Your mission here? Have you come To spread news Of the Blight? I had already Sensed the corruption Spreading in the south The existence Of the Blight Is not news To me I would have Taken the Clan North by now Had we the Ability to move Sadly As you can see We do not Yes It seems like You've had Your own troubles What are the odds? Oh, louco, o cara já disse que não vai poder cumprir o acordo. We are always wary of the dangers in the forest, but we did not expect the werewolves would be lying in wait for us. They ambushed us, and though we drove the beasts back, much damage was done. Many of our warriors lie dying as we speak. Even with all our magic and healing skill, we will eventually be forced to slay our brethren to prevent them from becoming beasts. Caramba, então as pessoas estão lutando contra monstros tipo lobisomens e estão perdendo, né? Tem lobisomens de verdade na floresta? There was a time in Ferelden's history when werebeasts roamed the lands in great numbers. Spirits possessed animals and turned them into horrific monsters. The humans warred against and destroyed these creatures. No doubt their tales of those days grow ever more inaccurate. Werewolves are beasts not unlike abominations, possessed wolves driven mad. The werebeasts are not all gone from this land, and the ones that stalk the Priscillian forests are proof of this. Ok. Então nós temos um problema de lobisomens aqui. Ahn... Tem algum jeito de ajudar seus homens? The affliction is a curse that runs rampant in their blood, bringing great agony and then ultimately either death or a transformation into something monstrous. The only thing that could help them must come from the source of the curse itself. And that... That would be no trivial task to retrieve. Ahn... Essa tarefa não é comum, né? Hmm... 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 É uma boa... Hmm... É uma boa não tri... É uma tarefa... Não trivial. Ahn... Tá falando sobre lobisomens. No, but it is the one who made these werewolves come to be. Within the Brazilian forest dwells a great wolf. We call him Witherfang. It was within him that the curse originated, and through his blood that it has been spread. If he is killed and his heart brought to me, perhaps I could destroy the curse. But this task has proven too dangerous for us. Ahn... Tá bom, eu vou achar esse Witherfang pra você. I must warn you that more than werewolves lurk in the Brazilian forest. It has a history full of carnage and murder, you see. Where there is so much death, the veil separating the spirit realm from our own becomes thin. Allowing spirits to possess things, living or dead. But if you can indeed help, then I wish you luck. Ahn... Eu preciso de uns equipamentos. Ahn... Eu tenho... Vou fazer umas perguntas pra ele. Make them quick, if you please. I have much to do here. My apprentice Lanaya or Seyrel, the clan's storyteller, could provide you with answers just as easily. Hum... Como você encont... Você tem algum conselho pra que eu encontre Witherfang? Watch for the white wolves. They are his eyes and ears in the forest. Hum... Me diga mais sobre essa maldição que os caçadores estão sofrendo. There is not much to say. It stemmed originally from Witherfang, but now any werewolf may infect someone with it. Caramba! Hum... Então, se um lobisomem me morder, eu me infecto? It is possible, but not guaranteed. The only way to protect against the curse is not to be bitten. Caramba! Então, eu posso ser infectado também? Hum... Como que a maldição começou? That is a long tale that I do not have time to tell. Ask Seyrel about it if you wish. Hum... Tá bom. Hum... Então, todos os lobisomens vêm dessa floresta? No. The ones from this forest, however, do. Ah, tá. Só os lobisomens dessa floresta vêm do Witherfang. Hum... Como se saber se você já foi infectada? You will know within a matter of days. You will begin to sweat and vomit. And most tellingly, your temper will become wild and uncontrollable. If that happens to you, you should seek out Witherfang even more swiftly. Your mission at that point will be rather... personal. Tá bom. Go on, men. I must return to caring for my people. Creators speed on your way. Maluco! Chegamos aqui em Brasília Forest, no acampamento dos elfos. Aparentemente, eles estão tendo problemas com lobisomens. Que estão matando todo mundo e comendo todo mundo e amaldiçoando geral. Eu vou fazer o seguinte. O jogo deu uma bugadinha. Eu vou salvar aqui. Vamos voltar pro menu e depois voltar pra cá. Pra gente desbugar o jogo. Oh, my God! Ae, temos uma desbugada. Tá começando a voltar a musiquinha pra cá. Vamos dar uma olhada nesse acampamento aqui antes de ir. Parece que... Nós vamos ter que curar a maldição desses elfos aqui enquanto descobre a origem dela. Ao mesmo tempo que... Tenta fazer com que eles sejam nossos aliados na luta. Olha! Novo Codex. Vamos falar com os NPCs aqui e pegar missões. Pra gente fazer. Tem um baú aqui. Ahn... Olha! Flecha. Vamos falar com esse elfo aqui. Atras. Eu li artas. Warcraft 3 aí. Deixa eu ver se esse ladder que eu peguei pra... Leliana é bom. Tier 3. O dela é Tier 5. Caramba! Boa! Tamo lá. Andera Netish, stranger. Eu sou Athras. Eu espero que os outros não tenham sido tão fracos em seu tratamento de você. Hum... Ahn... Não, eu entendo. Me proíbe? Proibiu você? Eu tenho... Mais causa do que a maioria. Mas eu não vou desobedeir a minha guarda. Hum... O líder deles proibiu eles de entrarem na floresta pra eles não morrerem, né? Ahn... Por que você gostaria de entrar na floresta? Essa é uma história que eu não sei se eu deveria dizer a um outsider. Talvez você tenha mais preocupações do que meus problemas, stranger. Por favor, conta pra mim. Gostaria de ouvir. É estranho falar tão livremente com um stranger, mas... Talvez você possa me ajudar. Eu cada vez em uma mulher de ouro Danyla. Tuve uma espécie de avanços que ela tem mais que eu emendor. Ela foi trabalhada por violentos. O profundo é que ela Гorda é morto, para amos agora. Foi um chamado de que não me perdi. E se ele assumirá que Danyla será morto, não vai nos ver sem-h Saw-her-hói. Vá-hói. Por favor, eu tenho que serão de ser uma escolha. E que ela é tinta de ser ser morto, para não ir procurado. O que eu fosse o pé-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há. Se eu puder encontrar de si mesmo o que aconteceu. A mulher dele Virou um lobisomem, cara Hum Eu vou procurá-la Na floresta Tá bom Perdida pra maldição, conseguimos uma Conseguimos uma quest Parece que ainda tá meio bugado O jogo, eu vou dar um save aqui Mais uma vez E vou fechar o jogo e abrir de novo De vez em quando dá esses bugs de áudio Ae, tava meio bugado, galera A música tava Meio bugadinha, agora voltou Bom, vamos lá Pegamos a primeira missão aqui com esse elfo De encontrar a esposa dele Que virou Lobisomem Nossa, tantos feridos, mano Os elfos tão sofrendo aqui Vamos falar com esse ferreiro aqui Mercador O que você está fazendo? Você você tem o ferro completely E você deixou Precisa los naturais Não Não há mais calor. Minhas ações me trazem desespero, Mestre Verathorn. E assim eles deveriam. Verdade, a arte será perdida para nós sempre a esta altura. Deixe seu arco de morto e comece de novo, e eu vou falar com o nosso convite. Agora então. Por favor, me desculpe da minha distração, estrangeiro. Tem algo que você precisa? Ele estava dando uma bronca no aprendiz. O que exatamente você faz aqui? Eu sou o mestre do clã. É minha responsabilidade aprender o que eu posso para a arte da antiga elven. Na verdade, nós não sabemos nada do que a arte do que nós fazemos. E mesmo o que nós sabemos, tem muito tempo para alcançar. Há wood que, se tratado propriamente, é tão difícil como steel, mas muito mais lento. Ele só cresce em esta árvore. Ironbark. O guardador nos derrubou de entrar na árvore para recolher a árvore. Isso significa que eu não posso fazer o nosso melhor crass por anos. E se eu achasse para você? E se eu achasse para você? Dura. Que só cai de árvore velha para ele continuar o trabalho dele. Ahn... Que tipo de item você faria? Eu excelente em fazer blades do ironbark ou, talvez, um breastplate. Provido que tenha suficiente wood, por isso. Hum, ele pode fazer lâminas. Muito bem, vou dar uma olhada. Isso me ajudaria. Mesmo que nossos pesquisadores venham primeiro. Hum, eu gostaria de ver que tipo de equipamento você tem. Eu não sou merchan, mas deixe-nos trade. Talvez tenha algo aqui que seja de valor para você. Eu queria um cajado novo, doido. Você tem um cajado novo aí, maluco? Eu vou vender esses arcos aqui que eu não vou usar. Olha, ele tem uma luva deles que eu poderia usar na Leliana. Ele tem uma bota boa. Eu queria, eu queria aqui, Leliana. O foda é que ela não tem... Eu queria ver os itens da Leliana. Ah, ela tem aqui, ó. Ela não tem luva. Agora tem. A bota dele aqui é melhor. A armadura dele é melhor. Beleza, já comprei todo um... Já comprei tudo que a Leliana precisava aqui. Eu poderia comprar um arco novo para ela, mas é ruim. Hum, essa arma mainhand é ruim. Não tem cajado aqui. Hum, não tem mais nada aqui. Um broche de prata. É, não tem mais nada para comprar aqui. Vamos lá. Vamos equipar a Leliana bem aqui. Agora sim. Parece uma funkeira. Ela tá parecendo uma funkeira com a barriga para fora. Ele é isso, velho. É muito engraçado, cara. Leliana, você é uma funkeira agora. Vamos lá. Pegar a missão com mais um... Opa, tem item aqui. Olha o Madaga. Dá missu. Ah, é ruim. É ruim. A minha é melhor. Ah, um chest. Abre para nós aí, Leliana. Abre para nós. Olha. Mais uma daquelas cartas de amor. Vamos ver. Ahn... Você é sujo? Uma fera? Depravada? Blá, blá, blá. Ah, essa aqui é coisa de herbalista. Essa carta aqui. Tem mais uma missão aqui no meio desses arqueiros aqui. Vamos pegar o chest aqui. Opa, não pode pegar. Por favor, deixe aquela B. Se você tem necessidade de equipamento, eu tenho certeza que o Master Verathorn pode te ajudar. Ok, querida. Ahn... Zatrian disse que eu podia pegar o que tem aí dentro. Por favor, não me mentir. Eu acho que ela é o mais inocente. Ih, eu menti para ela, tadinha. Vamos conversar com ela, já que a gente está aqui. Eu sou Deren Titian Grey Warden. Meu nome é Linaya. Eu sou a primeira Zathrian. O que você pode chamar de aprendiz, talvez. Eu estou estudando dentro do Keeper toda a minha vida. Eu estou... um pouco curiosa do mundo fora. Você me interessa se eu te perguntar uma pergunta ou duas? Hum, ela quer me fazer pergunta. Ahn... Vai em frente. Eu ouço que as cidades humanas são muito grandes. Muitas por centenas de souls, todas juntas em suas casas. Isso é verdade? Ahn... Sim. As cidades humanas são muito maiores do que os olhos podem ver. Algumas delas. É, quem vive na floresta como eles, eles conhecem todo mundo que está no acampamento, né? Na cidade você não conhece ninguém. Você mora do lado, mas você não conhece seu vizinho, né? Ahn... Os humanos estão acostumados a isso. Hum... 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 Ahn... Caramba, o que pode me dizer sobre Zathrian, seu mestre? Perdeu muito? O que ele perdeu? Hã, me fale sobre você. Ah, ela nasceu entre um ano, por isso que ela é mais clarinha, é? Ah, como você veio pros deles se você era jovem? Meus pais eram servantes a um mercante humano, cujos caravãs apelaram as ruas do sul. Um dia, os bandidos o mataram e os meus pais ambos. Eu era a única sobrevivência, apenas uma jovem, e os bandidos me levavam. Eu era o seu servante por vários anos. Caramba, mataram os pais dela e os bandidos levaram ela embora, mano. Ahn... Caramba, me desculpe, deve ter sido horrível. Os anos de reflexão me permitam chegar a termos com isso, para colocá-los em perspectiva. Eu só posso imaginar o que ter acontecido se o Klan não me salvassem. Eu lhe dou minha vida por isso, e mais. Você disse que os deles te resgataram dos bandidos. Os bandidos mataram o Scout quando o Klan passaram perto do seu campo. Quando o Klan descobriu ele, o Zathrian veio procurando os seus atores. Ele seguiu as ruas por quase um mês, e quando ele finalmente nos acusou, ele caiu com os bandidos como um terror. Ninguém podia o pará-lo. Eu senti lá e assisti ele atingir em um brilho, e eu revelei em todo o brilho. Quando ele me viu, a fúria em seus olhos se tornou de pílula. Ele me levou para o Klan e eu já estive aqui desde. Caramba, o Zathrian salvou ela. Você não tem nenhuma família para retornar? É possível que eu tenha tido algumas. Talvez muitas. O Zathrian me ofereceu para me voltar, mas eu não tinha ideia de onde eu estava. E eu queria ficar com o homem que me salvou. O Klan é minha família. Ninguém de outros lá fora... É melhor que eles acreditam que aquela garota morreu com seus pais. Por agora, o Klan é tudo que eu preciso. Meu antigo mundo não poderia ter me oferecido tudo isso. E o conhecimento de um Keper também. Talvez, um dia, quando eu sou Keper, eu possa enquirar por curiosidade. Eu não sei o que está naquela rua, além do Paine, por exemplo. Caramba! Como que você virou uma Keper? Eu não sou Keper. Eu sou o Zathrian primeiro. Mas, porque eu não era nascimento do Klan, se tornando o seu primeiro foi muito difícil. Nós, Dalish, temos tradições antiguas. Os Klanes vêm dos rancos da nobilidade que antes governaram os Dales, você vê. Os Kepers desses Klanes antigos têm o sangue mais e mais puro que nos volta aos dias de Arlathan. Eu tive que competir contra os outros candidatos, por primeiro. Para ser melhor que eles em tudo, simplesmente porque eu não era do sangue antigo. Caramba! Ela teve que disputar com todo mundo porque ela não é descendente direta dos Delish. Você deve estar orgulhosa do que você fez. Eu sou. A cerimônia que o Zathrian me anotou como seu primeiro foi o dia mais orgulhoso da minha vida. O Klanes me colocou grande confiança em mim. Um dia, eu ligo eles e vou ser a pessoa que segura nosso futuro. Por que os Delish são tão hostis? Eles têm razão. Desde os dias de Arlathan, meus caros foram subjugados, ou semelhantes. Hum... O que é esse Arlathan que vocês tanto falam? Eita, mano! Os humanos acabaram com eles. A Arlathan lutou de volta? O Imperium Tevinter era uma força que ser reconhecida com. Ela foi governada por magias com mágica poderosa de sangue. Mesmo que o Arlathan lutasse, eles perderam. A Arlathan ainda existe? Não do meu conhecimento. Os elfos eram imortais de verdade? Os elfos eram imortais de verdade? Caramba, então os elfos em Dragon Age não são mais imortais, né? Mas vocês recuperaram seu tempo de vida, né? No tempo e com a seclusão. Nós, os Delish, temos de vida longa e eles vão ficar mais longa. O Zathrian himself viveu há muitos centímetros, mas isso é imortais mesmo para nós. Então os Delish elves são imortais. Não morrem de velhice. Mas os outros elfos provavelmente na cidade morrem. Porque o sangue deles não é puro, né? Hum, ok. Dá pra ver por que vocês não gostam de humanos. Hum, ok. Ah, tá bom. Sua terra natal se chamava Dales? Essa foi a nossa segunda terra. A nossa primeira foi a grande cidade de Arlathan. Os Delish vieram quando eles foram liberados da inslação. Elves de todos os lugares viajaram centenas e milhares para os Delish, tentando começar suas vidas anus. Eles chamaram-se o Long Walk. Eles chegaram aos Delish e fizeram-se a sua própria. E um dia foi levado de nós também. E você se pergunta por que nós somos hostiles. Ok. Certamente. Ahn... Tchau. Como você deseja. Darth Shirol. Gostei da história da personagem. Ela me ensinou sobre Arlatan, que é a antiga capital dos elfos. Interessante saber que os elfos em Dragon Age Origin, eles perderam a imortalidade por entrar em contato com humanos e foram recuperando com o tempo por ficarem longe dos humanos. Vamos lá. Vamos falar com essa mulher aqui. Olha, bonita. Tem lugares onde essas hornas trazem grandes preços. E curarem doenças, assim dizem. O bichinho fazendo barulho. Elf Root. Vamos falar com a mulher aqui. O que é um Hala? Eles são as nobles bichas que pegam a nossa Eravil. O que os humanos chamam de lãs. Eles são nossos companheiros e nossos guiados. Eles não são suas montarias? Nós caminamos a Hala, mas nunca com chuva ou um sábio. É a Hala que decide onde nos levar. E o nosso privilégio é que eles tomem a nossa Eravil com eles. Em retorno, é o trabalho do herder de falar com a Hala e cuidar das suas necessidades. É um bondo de amizade e não de servitude. Hum, por que você separou esse Hala dos outros? Eu vejo que ela pode ter sido morta durante o ataque do werewolf. Eu tento falar com ela, mas ela é muito agitada para eu entender. A cursa não afetaria como ela nos fazia, mas ela ainda seria letal. E pode provar contagiante para a outra Hala também. Eu não posso encontrar uma amizade em ela, mas... Se ela realmente está mal, então... Então eu vou ter que ela sair da sua miseria. Por ela, também para os outros. Ahn... Tá, eu vou ver... Tem algo que eu possa fazer pelo teu bichinho aí? Eu não sei. Você tem alguma habilidade que pode ajudar ela? Se você fizer, eu estaria grata. Hum... Eu vou tentar examinar... Eu vou tentar acalmar ela. É, eu não tenho habilidades. Eu vou examinar ela. Eu não posso dizer... Eu não vou mentir para ela. Ou eu persuado ela. Não, eu não vou mentir para ela. Ahn... Eu vou embora. Eu vou assistir ela por um tempo mais longo e ver se a condição muda. Eu estou agradecida pela sua assistência, amigo. Eu acho que para curar esse bicho aqui, galera... Eu preciso de survival skill, ó. Talvez survival skill... Nível 2. Eu vou ter que ter um personagem que tenha survival skill... Para curar esse bicho. Vamos pegar mais uma plantinha aqui do lado. Sempre coletem as plantinhas. O animal parece que foi mordido por um lobisomem. E ele está ferido. Então nem os animais se safam... De se ferirem para os lobisomens. E aí, meu amigo? Medroso. Olá! Por que você não pode se tornar um caçador de verdade? Me conta. Talvez eu entenda. Problema com garotas, é. Ela é o desejo do meu coração. Eu pedi por sua mão, mas ela não refusa. Ela não se relaciona com um aprentista, ela diz, e me chama criança. Eu não sou criança. Se eu fosse um caçador, eu poderia provar, mas eu não posso caçar. E a Gaena nunca se relaciona comigo. Eu me sinto tão ajudado. Eu não deveria ter levado. Só me levando à minha miséria. Ok. Problema com garota. Ele tem que caçar, pegar a pele do bicho que ele quer... Pra poder casar com a menina. Deve ter outro jeito de resolver esse problema. Você tentou falar com ela? Já deu algum presente pra... Tentou ser romântico com ela? Ah, ela quer... Ela quer que ele seja um caçador de verdade. Hum... Então... Por que... Já tentou dar um presente pra ela? Caramba, só presente? Só depois de casar? Hum... Que tal... Deixa eu pensar em outra coisa. E se eu conseguisse esse negócio pra ele? Oh, o que você quer agora? Eu já te disse tudo. Deve ter algum jeito de resolver teu problema. Você acha que eu não pensei sobre isso? Não tem nada que eu posso fazer. E se eu conseguir a pele pra você? Não, eu não poderia fazer isso. Eu tenho que matar o bicho mesmo. Ok, ele tem que matar ele mesmo, cara. E se eu falar com ela pra ele? Hum... Eu posso ser persuasivo. Hum... Ok... Não deve doer. Vamos lá falar com a mulher pra ele. Vamos lá... Ha, ha, ha... Bodizinho. Olha um cachorrinho aqui. Tem a Harrell. Estátua dedicada ao Deus dos Lobos Elfos. Vamos lá falar com a mulher. Vamos lá desenrolar pra ele. Eu sou o Cupido, galera. Anderen Atishan, outsider. Você é Genia, correto? Kamen falou de você. Você falou com ele? O que ele disse? Ele disse que você se recusou a dar sua mão a ele. Ah, eu não esperava um outsider para entender as nossas maneiras, mas eu não posso se relacionar com Kamen. Ele tem sido um aprentista de pesquisa por mais de dois anos agora, e ele ainda está procurando uma espécie proposta. Cada vez que ele tenta, algo se torna errado. Talvez os criadores não desejam nos se relacionar. Eu não posso se relacionar com um aprentista de pesquisa, não é? Ah, se você ama ele, qual o problema? Mas, o que se ele nunca se torna um aprentista de pesquisa? O que se torna de nossa família? Rapaz, ela tem razão. Se você ama ele, e acredita nele, ajude-o a conseguir. Oh, você está certo. Eu tenho feito um aprentista de pesquisa por mais de dois anos. Não é por isso que ele não pode completar o seu aprentista. Caramba! Tudo no diálogo. Camen, eu tenho sido uma fã! Gaina? O que você quer dizer? Você mudou sua mente? Eu tenho. O Outsider me ajudou a ver que eu estava errado. Eu tenho feito você miserável, e eu não deveria ter. Mas, o que é o meu aprentista? Eu não me importo. Eu sei que você vai passar seu aprentista em tempo, e nós vamos ser felizes. E nós, e nossos filhos. Obrigado, Gaina. Você fez eu um homem feliz. Eu me sinto muito feliz por todos os deus hoje. Nós estamos muito orgulhosos por a parte que você tem jogado em nos juntar. Como maravilhoso você é. Eu estou tão feliz. Isso é tão maravilhoso. A grande amor, que permitiu-se crescer. Aqui. Pegue isso. Isso tem sido em minha família há muito tempo, mas... Eu espero que ele tenha alguma parte na sua batalha contra o Darkspawn. É o menos que nós pudemos fazer. Ah, um livro do... Ok, o que faz esse livro aqui? Serve pra quê? Depois eu vejo isso. Ah, esse livro conta uma história pra gente. Caramba, quem escreveu foi o Zatrian. Foi o líder deles. É, juntamos o casal, mano. Antes de sair, vamos ver se a gente tem alguma interação com o Zatrian aqui. Eu falei com o Lanaya sobre você. Ela disse que você perdeu sua família. É, ele não quer saber. Ele não quer falar sobre isso. Tá bom. Você pode dizer o que aconteceu com o Danayla? Ah, é a esposa daquele cara lá. Eu acho que ela não tá morta não, mano. Cadê o corpo? Hum, maluco. Bom, eu vou indo lá. Eu tenho certeza que essa mulher não morreu e que ela virou uma lobisomem. E a gente vai encontrar ela no meio do caminho. Vamos lá. Temos missões para serem feitas na floresta e lobisomens para enfrentar. Nova área desbloqueada, Brazilian Forest. Para onde a gente vai aqui? Ah lá. Fallen Tree, que é o da Iron Bark. Vamos ativar todas as missões que tem para fazer? Ah. Ativa. Ah. Não tem como ativar todas. Vou deixar ativada a perdida para a maldição. Que provavelmente é... Ah, essa da maldição a gente tem que encontrar a pessoa. Não é uma missão de... Opa. Ah, lobo normal. Ó, mais lobinho. Tem um lobisomem ali em cima. Maluco, tem lobisomem aqui. Ah. Meu irmão. Agora é melhor do que depois. Já demos de cara com os lobisomens? Wallace ter o pôr de nível. Ahn... Eu preciso de força para usar a armadura. Vamos dar dois pontos em constituição. Upar mais um pouquinho aqui. Quais talentos você precisa? Shield Wall acho que é o melhor talento para ele, né? Acho que Shield Wall é o melhor talento. Eu preciso de Shield Wall. Quando eu pegar Shield Wall, eu vou pegar Assault logo em seguida. Ele agora tem uma passiva que deixa ele muito mais forte. Quando ele usa Shield Defense, ele tanca melhor agora. Eu não vou poder tacar bola de fogo nessa floresta aqui. Não tem espaço para lutar nesse local aqui. Lembrando, galera. Tá assistindo o vídeo? Lembra de dar like. Comentar. Para ajudar no engajamento. Um esqueletinho. O que você tem aqui, esqueleto? Eu sei que você tem mais alguma coisa, mas... Só um capacetinho só. Olha mais lobisomem. Eles falam? Ah, não falam não. Espera, eles falam? Isso aí não falam? O que eu estou falando lagunos? Isso aqui é um antigo. A demonstrated um tega para isso. Para remersemoso para as atacarmos, para enxerarmoso em nosso lugar. O que ironia. Ah. E quem vocês são? Cara, eu preferiria falar com você sem te machucar. Hum... Eu quero saber mais sobre esse lobo chamado Witherfang. Witherfang é o primeiro e o mais velhinho. Essa floresta é sua casa e você nunca vai ver ele, se você for desculpa. Por que vocês odeiam os Delish? Você não conhece nada, não é? Nada de nós e nem menos de quem você serve. Você é um fã e estamos terminando de falar. Caramba, doido. Eu não quero lutar. Eu não desejo lutar com você, mas nós não podemos confiar em você. Venha, irmãos e irmãs. Deixe-nos retratar. A floresta tem o olho de sua própria e vai lidar com os intruders, como sempre tem. Agora é melhor do que depois. A gente não sabe o que aconteceu entre os Delish Elves e... Olha, o corpo de um Templário. Dinheiro? Obrigado. A gente não sabe o que aconteceu entre os Delish Elves e os lobisomens pra sair matando todo mundo assim. Ah, mano, tem mais lobisomens ali, ó. Got ele. Pedrada. Petrify. Há um outro vindo lá. Maluco. Esse lugar tá mais fácil do que... Do que Redcliffe. Redcliffe, pra quem é mago no começo, é complicado. Esse lugar tá tranquilo. Acho que eu vou tá dividindo essa parte em duas, tá? A primeira vai ser na floresta. A segunda vai ser mais pra frente. Olha, reduz a hostilidade. Um cinto de mago. Ó, um cara ferido. Quem... Ah, quem vem? Você tá machucado, o que aconteceu? Nós fomos sentidos para encontrar o Witherfang. Traga seu coração. Puts, o cara desmaiou, mano. Ahn, eu vou levar ele de volta pra acampamento. Ahn, eu vou levar ele de volta pra acampamento. Daílico no tempo. Ele deve ter assistido por esse cara. Más, Sirenas. Sua ajuda é apreciada. Vem, Lethalene. Deixe-nos levar o Dagan para o guarda, e rapidamente. Se nós somos sorteiosos, nós ainda podemos salvar ele. Salvamos o cara. Olha lá, a Leliana gostou da gente ter salvo, cara. Tá. Ok. Essa era meio que uma missão que a gente já completou. Ah, essa era uma missão rápida. A gente pegou e completou. Eu podia ter checado a... A bolsa dele e tudo mais. Olhado as coisas. Mas eu fiquei com medo do elfo morrer. Eu fiquei com medo de... Interagir com as coisas dele ali. E ele simplesmente morrer ali. Enquanto eu tava mexendo nos itens dele. Então acho que a melhor... A melhor opção foi... Levar ele de volta pro acampamento. Desse jeito a gente não perdeu ele. Tem o que pra cá? Nada. Como eu tava dizendo. Provavelmente vou separar... Esse vídeo em duas partes. Esse episódio de... Dessa floresta em duas partes. Essa vai ser a primeira. Explorando a floresta. E chegando aqui, né. E a segunda parte vai ser entrando... Adentrando no templo. Provavelmente. Beleza, consegui matar o ombro. Beleza, consegui matar o ombro. Beleza, consegui matar o ombro. Maluco. Eu vou dizer um negócio. Eu derrubei os amiguinhos com o terremoto. Mas... Valeu a pena. Porque o... O... O ogro aqui não conseguiu bater. Aí tem mais um cara ali, ó. Derrubei com uma pedrada. Beleza. Olha! Tem uns itens aqui bem zoados aqui. Ah, mais cedo. Quando o áudio do jogo tava dando uma bugada, né. Que ele não tinha música. O Dragon Rage, às vezes, tem esses bugs, né. Por ser um jogo velho. Aquela travada na cinemática também. De vez em quando acontece. Um túmulo. Você vê uma lápide diante de você. Te dá um sentimento ruim. Deixa ela em paz. Não dá nem pra mexer. Vamos deixar ela em paz. Mexer. Esse negócio de mexer em lápide. Mexer em... Com os espíritos. Essa parada, né. Não é boa, não. Olha lá. A árvore aqui que a gente precisar. Ai, caralho. Tomei um susto na árvore. Maluco. Fui preso. Tô preso. Caramba, velho. Que árvore poderosa. Conseguimos a Iron Bark que o cara queria. Northeast Forest. Não vou pra lá ainda não. Conseguimos a casca que o elfo queria que a gente pegasse. Eita, aqui pra baixo tem várias árvores. Não sei se vocês estão vendo. Maluco. Ele prendeu todo mundo. Caramba, doido. As árvores são muito fortes, cara. Elas têm uma habilidade de prisão. Deixa eu ver um negócio aqui, rapidão. Aliado paralisado, você usa a habilidade Cleansing Area. Pronto. Pronto. Talvez agora a gente não fique stunado. Ou que essa árvore usa é Roots. Paralyze. Eu não sei o que essa árvore usa. Se é Roots, se é Paralyze, se é Stun. Meu irmão. Meu irmão. Uma árvore mais forte. Vamos. Uma pior do que a outra. Ó, tem mais uma. Uma, duas pra cá. É arriscado. Vamos vir pra cá. Já, já começou o combate com as duas. Vamos tacar uma boleta de fogo aqui. Ok, matamos as duas árvores aqui. Não tem nada pra cá. Matamos a árvore à toa, coitada. As duas árvores... Árvore... 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 Nada cá pra cima. Ei, lobisomens. Lobisomens... Eu não devia vir pra cá pra cima. Eu devia continuar descendo. Eu só vim pra cá pra ver se... Tinha alguma coisa pra pegar. Lobisomens... Os RPGs são engraçados, né? Tipo, você mata um lobo... Tem lá... Cinco moedas de prata. O que o lobo tava fazendo com essa moeda? Ah, me prendeu. O Alistair não usou nada. Porque... Muito provavelmente as árvores atordoam. Elas não paralisam. Vamos tirar aqui, então. Alistair, paralyze? Não. Porra. Movimento... Cara, qual buff ele deveria atirar? Stun, sleeping, knockdown, roots. Complicado, né? Acho que stun, né? Acho que ele devia atirar a gente do stun. Dá pra falar com essa árvore? Caramba! Eu posso zoar ela e dizer que eu sou um lobisomem. Ahn... Você não vai me atacar, vai? Ah, você falaste sobre os outros. Quanto desculpados eles estão com desculpa. Eu me desculparei por eles. Eles não podem controlar o seu destino. Ela fala rimando. Que tipo de boom você quer dizer? Roubaram uma noz dela. Ahn... E você quer que eu pegue de volta. Tudo que eu tenho é meu being, minha sede. Sem nós, eu estou só. Ele precisa da semente dele, senão ele morre sem ela. O que que eu ganho se eu buscar essa semente pra você? Hum... Hum... Ele vai me dar parte da... Ele vai me dar parte da... Da casca dele? Hum... Hum... Que tipo de bem a madeira me faria? Tô louco, a floresta ia parar de me atacar? Isso é uma boa recompensa. Ahn... Muito bem, eu ajudo. Tá bom. Ele disse que se eu ajudar ele... Ele vai me dar... Ele disse pra eu ir pro oeste. East. Ele vai me... Não, peraí. East e oeste, né? Sei lá. Ele disse que vai me dar as coisas. Você vê um acampamento que parece intacto, com várias tendas e saco de dormir. Ah, vou continuar aqui. Hum... A fogueira tem fumaça, mas não tem nenhum sinal de habitantes. Isso é estranho. Os werewolves não usaram esse acampo, não é? Quem a isso pertence deve estar perto. Hum... Você provavelmente tá certa. Mantenha os olhos abertos. Você sente o perigo e algo estranho percebe você no acampamento abandonado. Olha, talvez buscar mais... Deu... De sinais da natureza do acampamento. Hum... Vamos dar uma olhada aqui. Mas voltando pra árvore. Ela... Ela teve uma noz, uma semente dela roubada. Que a gente precisa recuperar pra ela poder viver, né? Senão ela morre. Você examina o saco de dormir? Parece limpo e... E morno. Você sente que você não dormiu em eras? Ih, rapaz. Eu sinto... Mágica aqui. Drainando minha força. Nós temos que ir. E pronto. Eu sinto isso também. Precisamos nos manter acordados. A mágica tá drenando nossa... Nossa energia. A gente tá ficando com sono. Caramba. E na cabana? Hum... Você olha dentro da tenda... E vê o quão seco e aconchegante ela é. Está limpa, mas vazia. Que lugar bom pra descansar sua cabeça. A gente não pode dormir aqui. A gente tem que ir embora. Quer dizer, não dá pra sair ainda. A gente tem que ficar em alerta. Caramba, a gente tá perdendo todas as forças pra ficar em pé. Vamos checar a fogueira. Vai ser a última coisa que a gente vai checar. Você examina os restos da fogueira. Que está mantida por várias horas. As brasas chamam sua atenção. Quase te hipnotizando. Fique alerta. Isso pode ser alguma armadilha. Ei... Dormimos. A gente não foi capaz de resistir. Maluco. Pegamos no sono. Eita, um espírito. Só tem a Wyn. Desculpa, vamos. Beleza, rapaz, rapaz. Só a Wyn sobreviveu. Deixa eu me curar com ela. Deixa eu restar os aliados aqui. A gente não tem a informação. Com a sombra destruída, a névoa se dispersa e o acampamento que estava ali mostra sinal de todas as vítimas que dormiram ali. Maluco. Caramba, doido. O espírito matou muita gente. Luvas deles. Ah, isso aqui é presente. Pra dar pra alguém. A gente ganhou um XP bom, né? A gente ganhou um baita de um XPzão, doido. Vamos lá. Vamos procurar o item que a árvore falou pra gente procurar. Se eu tivesse vazado logo do acampamento, eu não teria descoberto que aquilo era uma armadilha de um demônio. Engraçado que eu fiquei sozinho e consegui restar geral com a Wyn depois. Vamos pegar a quest da casca da árvore, que parece ser a mais interessante aqui. Ah, peraí. Peraí, peraí, peraí. Não, vamos vir... Vamos lá naquele elfo primeiro. Pra ele craftar uma arma pra gente. Agora que eu lembrei. Se a gente for no elfo primeiro, ele crafta uma arma pra gente e a gente vai ficar bem mais forte. A gente não vai ter dificuldade. Não que a gente esteja tendo dificuldade, mas... A gente não pode ter dificuldade de descoberto. Alguante para gente. A gente não vai ter dificuldade de descoberto. Ele há burnout pra gente. Nada pra você ser quebra de descoberto. Óbulo! Vamos lá. Vamos lá. Vamos... Boa, acabamos todo mundo Do nada os bichos na volta aqui, cara Eu queria voltar pacificamente Do nada os inimigos aqui Ih, mais inimigo no caminho, quer ver? O jogo já salvou umas duas vezes comigo andando aqui Ei, eu sabia Nossa senhora, o urso Meu amigo, fui derrubado Eu disse que a gente não tava tendo dificuldade Olha o que o jogo jogou na nossa cara Um monte de urso Caramba Vamos lá fazer a arma que a gente precisava E descobrir porque o cara sobreviveu, né? Tava ferido e não morreu Vamos lá, entregar a casca de árvore pro maluco Eu trouxe o que você pediu Ah, acho que um peitoral é melhor Ah, acho que um peitoral é melhor Ele me deu um peitoral Eu ia, eu ia usar Eu ia pedir um arco Mas um peitoral Olha isso, mano De Silverite Hum, é bom pro Alistair Ele é melhor Nossa, ele é bem melhor Putz, mas ele não é armadura pesada Ele é tier 6 Quer dizer, o que eu tava era tier 6 Esse é leve Droga Bom, eu vou usar nos outros personagens Não é ruim esse peitoral Mas a armadura de templar é ainda melhor Porque ela faz você tancar Vamos lá, Liliana Precisa tirar esse debuff Vamos lá Eu preferi o peitoral ao invés do arco Embora eu ainda ache que O peitoral não foi tão bom Eu vou usar no stand esse peitoral Aê Chegamos do outro lado da floresta Olha, vários rala Uma árvore que vai entrar em choque aqui, né Vamos meter uma bola de fogo aqui Não, vou acertar o ar Ninguém ainda pode Petrificamos a coitada Quanto de força eu tenho? 15 só A missão da história é aqui pro meio Mas e pra cá Barreira Tem uma barreira aqui Ah, voltamos É, a barreira fez a gente voltar Não tenho o que fazer aqui Vamos com... Eita, tá cheio de árvore aqui, mano E agora? E agora? Tá Vamos tacar o inferno aqui Boleta de fogo Ah, tô meio stun As árvores tão morrendo Meu amigo Geral Morreu Geral perdeu vida aqui, tá? Geral perdeu vida aqui Por causa da... Do debuff ali Da árvore ali Insano Ainda bem que eu usei inferno ali Caramba, cara Vou dizer um negócio Se eu não tivesse usado inferno aqui As árvores não teriam morrido pro debuff Porque eu morri pro debuff Tem um item aqui Mitral... Mitral's blessing Eu não vou usar esse escudo, não Não é muito bom, não Vamos usar o arcane shield Que vai evitar o dano que a gente toma Rapaz, esse lugar é sagrado Tá cheio de bichinho Tá cheio de rala Ok Ó, louco O eremita Vamos falar com ele Ó lá, o cara tá doido, mano Ih, esse é o ladrão Que roubou a semente Ei, você é o ladrão Que roubou a semente Da árvore Meu Deus do céu Se eu receber uma resposta Eu recebo outra Você é bem louco Não, isso não é uma pergunta E se fosse uma resposta Seria uma resposta A uma pergunta Que eu não me perguntava Você não tem sentido Para as regras? Beleza Cuidado, Grey Warden Esse não é um homem ordinário Ele é um mage Travido louco, talvez Mas ainda é poderoso Não é verdade Trazer em trazer mages Para um jogo de guessing Você vai jogar pelas regras ou não? Tá bom Eu vou jogar pelas regras Então Você gostaria de me perguntar Alguma coisa? Você roubou a semente Da árvore Caramba Você não quer me perguntar Outra coisa? Posso? Oh, sim Eu acho que eu posso Agora Qual será o primeiro? Oh, sim Qual é o seu nome? Meu nome? Meu nome é Giga Magia Como que entra no centro da floresta? E você sabe como, não é? Eu não vou matar a árvore Você tá falando da árvore que rima Do carvalho que rima Eu não vou matar, mano Eu não vou matar ele só porque você pediu Quer me perguntar outra coisa? Eu acho que é o seu turno É o seu turno É o seu turno Quem é você? Quem sou eu? Por que você quer saber? Eles te enviaram? Eles te disseram Para perguntar São muitas perguntas É melhor você ter algumas respostas Maluco? Ele é louco, cara E se eu disser para eles que você tá aqui? Será que ele quer me perguntar outra coisa? Eu posso? Oh, sim Eu acho que eu posso Ele vai perguntar outra coisa Eu vou tentar falar com esse doido Sem ter que matar ele Eu nasci na cidade de Ra... Ué, eu nasci em Denerim? Eu nasci aonde? Eu nasci na cidade de Hegeve Cara, ele é doido Você tem alguma coisa pra trocar? Vamos ver Eu vou te vendar um acorno Um helme que eu encontrei Ou um livro que eu acabo de ler anos Hã, eu quero a semente Eu achei uma coisa na floresta Hum, que tal esse anel de prata Que eu achei nas ruínas? Eu consegui trocar com ele Ele vive no tronco? Hum, sim Sim, eu tenho Ele só faz pergunta estúpida Ele só faz pergunta estúpida, mano Ahn, você mora nesse tronco aí? Sim, eu moro aqui E não é tão ruim Como você acha Onde é que mais vai ir, hein? Eu tenho que ir embora De eles Eles estão lá E procurando Eles vão pegar os seus segredos Oh, sim Todos eles E deixam-te vazio Mas é tudo que eu tenho que dizer A resposta Para uma resposta Aí você vai Tá bom, tchau Ele acha que eu vou caguetar ele Cara, que velho doido Vou te dizer É conseguir aqui a grande nós da árvore Vem cá, Leliana Vamos mexer no baú do velho aqui Será que ele fica puto? Não Não fica puto, não Olha ele dançando Completamente doido, cara Viveu na floresta sozinho Muito tempo Ele, coitado Ahn Pra cá A gente Ei, tem um ogro ali Fudeu, mano Ahn Dezera a nossa Ahn Ok Oh, honestly Eu adoro essa animação, cara De matar o ogro, é muito foda Pena que é raro, né Bom, chegamos num lugar aqui Que parece que é entrada Pra alguma coisa Só tem adaga ruim aqui Ossos Pedra Vários ossos Tem mais uma lápide pra gente ver aqui É capaz de dar merda se eu mexer na lápide, hein Vamos dar aquele save maroto aqui Vamos lá Você encontra uma lápide antiga Tem várias runas Eu vou mexer Eita porra Ferrou Eu amo como desesperado você é Fui puxado Sai, desgraça Olha isso, cara O Alistair não puxa a árvore doido O Alistair não puxa a árvore doido Esse bicho é muito forte, cara Olha isso, cara Eu não consigo me salvar Fui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu amigo. E esse... Senhoras e senhores... Foi um Revenant. Cara! Que bicho forte. Eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando no dano que esse bicho causa, mano. Tô abismado aqui, cara. Bicho forte do caramba, doido. Deixa eu ver que talento eu pego aqui. O Wisp é bom que ele dá Spell Power, né? Mas não parece ser tão bom assim a longo prazo. Hum, esse Rex faz o inimigo apanhar mais. Deixa eu ver um negócio aqui. Acho que eu vou tá pegando Cunning, né? Que eu vou botar mais mana. Pronto. Vamos pegar mais mana aqui. Cara, que luta foda é essa agora? Eu acho que eu vou pegar Rejuvenate pra gente ganhar mais Regente de Mana. Rejuvenate ajuda bastante. E velho... Que bicho forte esse Revenant. Olha a bota dele. Ele dropa uma bota. Não dá nem pra usar. O Alistair não tem como usar. Tão forte que é a bota ainda. E deu update numa quest aqui, ó. Hum, The Mage's Treasure. Se a gente perturbar outras lápides por aí, a gente consegue encontrar mais tesouros. Vamos só falar, ver a quest da história aqui e voltar. Ei, Lele, os ursos. Aí é foda. Aí é complicado, hein, urso. A Leliana tá morrendo pro fundo, doido. Beleza, conseguimos ferrar todo mundo. O foda é que... Aí, sumiu o fogo. Eu não posso ter medo de usar minhas magias com o grupo. Eu tenho que achar um jeito de usar as magias com ou sem o grupo perto. Pra gente aproveitar o dano delas. Ah, tem vários lobisomens ali. Agora, meta-feitos. É ela! É a lobisoma, é a esposa do cara. É a Danila. Vamos falar com ela. Por favor, ajuda. Ouça. Eu não sou a sua mente tão esposa que parece ser. Eu... Eu fiquei encurada e meischen. Eu estou encurada. Eu me vendi. Eu estou encurada por isso. Tudo bem? A cúm... Eu... 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 Tuve cru! Ah, o seu guardião Zatria me mandou aqui. Ah, você viu Witherfang? Mathras, por favor, você tem que lhe trazer uma mensagem. Oh, a pobre mulher, ela está com tanta dor. Caramba, eu falei com o Atras, ele está preocupado com você. Eu quero que ele seja em paz. Ele é um homem, por favor, não deixe ele sofrer, pensando em mim. A dor, a cura, é fogo no meu sangue. Eu preciso de uma resposta, você precisa me ajudar. Tadinha, mano, eu não queria forçar ela, mas eu tenho persuasão. Tudo bem, eu prometo. E... Não... Não, não, não... O werewolos são no longer violent animais. Eles... ... 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 There is a ruin in the center of the forest. Can you if I compare? They will think you mean to kill them. I can tell you no more. The pain is too much. Please fulfill your promise. Caramba, mano. Tudo bem, vou matá-la. Ela não merece. Coitada, mano. Vamos pegar... Deixa eu ver. A quest aqui agora fala para levar o cachecol dela para o marido dela saber que ela morreu. Tem uma outra saída da floresta aqui. É o mesmo lugar. É o mesmo lugar. Vamos lá voltar para o acampamento. Primeiro a gente entrega a semente para a árvore, né? Depois a gente volta para o acampamento. Opa, espera aí. É para cá. Estava quase esquecendo. Ah, eu peguei essa habilidade aqui, Rejuvenate. Porque ela vai ajudar muito tanto o Alistair quanto a Win. São os personagens que usam bastante estamina, né? Aqui no grupo. Aqui. É essa semente. É essa semente que você busca. Minha alegria soa para novos altos. Minha alegria soa para novos altos. Minha alegria Ae, conseguimos. E a árvore honrou o acordo. Beleza. O caminho pra dentro da floresta, agora... Agora a gente pode entrar porque a árvore ajudou a gente. Ué, por que a gente tem mais um diálogo com ela aqui? Ok, parece que ela... Ela ainda tem diálogos. Ela ainda tem diálogos com a gente. Ela ainda tem diálogos com a gente, mas a gente já resolveu a parada aqui. Vamos lá, destreza, nível alto. Vamos pegar... Combat Training. Será que vale a pena? Eu acho que eu vou pegar mais um nível de Combat Training com ela, pra ela ficar bem forte. Som da Coragem. Ó, isso é bom, né? Pro Bardo. Vamos pegar esse bônus aqui. A Leliana, ela é meio termo, né? Tipo, ela não é um Bardo completo. Só pode ter uma música ativada por vez. Não, peraí. É. É, só pode cantar uma por vez. Essa é a da Coragem. Essa daqui era a que regenerava mana e tudo. Eu acho que a melhor é a da mana. Vamos voltar lá, galera. Agora é o seguinte, né? A gente vai voltar lá. Vai entregar a missão. A gente não precisa matar a árvore pra poder liberar a passagem pro centro da floresta. Só que antes, vamos fazer um negócio aqui. Tem uma lápide aqui pra gente perturbar, né? Será que a gente vai conseguir lutar contra o inimigo que vai aparecer? Eu acho que a gente consegue lutar, mano. O foda é que a gente não tem poção de Lirium. Esse é um problema. Não ter poção de Lirium é um problema. Vamos salvar aqui. Antes da gente fazer. Caso eu morra, eu volto. E a gente faz direito aqui. Vamos pegar a música correta aqui, que é essa daqui. Vamos pegar aqui... Isso é uma música? Não, isso é só distração. Vamos vir aqui? Inimigo. Near is visible. Não. Near is visible. Distraction. Pronto. Agora a Leliana usa stun do inimigo. Vamos perturbar essa lápide aqui e ver o que rola. É um General Tevinter. Vamos perturbar ela. Ihhhh! Eu vou usar Regenerational Wind. Maluco. Eu não posso usar nenhum feitiço de ataque. Só posso usar feitiço de... Só posso usar feitiço de... Alistair. Alistair fica na frente mais cura. Ué, ele não tá usando Shield Defense. Vamos botar ele pra usar. Shield Defense é importante, senão ele não consegue tankar. É um bom dia de morrer. Ele não consegue matar. Ele não consegue matar. É um bom dia de morrer. É um bom dia de morrer. E agora você vai. Vamos fazer esse jeito. Ele não pode morrer, o Alistair. Tô sem poção de cura aqui. Deixa eu ver se eu tenho algumas aqui. Ah, eu tenho a Greater aqui. Eu tenho a Greater aqui. Eu posso usar a Greater pra poder curar. Eu não tenho nenhum veneno aqui, né? Não tem nenhum item aqui, mano. Eu posso utilizar que vai me ajudar. Vou dar Regeneration né? Vou dar Rejuvenation nela. Vou dar Regeneration nela. Eu vou dar Regeneration né? Vou dar Rejuvenation nela. O que é isso? Conseguimos Rapaz, como foi difícil isso aqui, hein Como foi difícil essa luta, cara As poções já não estão mais dando conta A gente tá ganhando todo o set, Juggernaut Esse set vai ajudar a gente a tancar Eu vou ter que manter o Alistair com a defesa ativada Deixa eu ver Shield Defense Surrounded by two enemies Pronto É a melhor coisa que a gente faz Senão ele nunca vai ativar a habilidade de tancar E a gente tá conseguindo, cara Estamos conseguindo matar os Revenants Que são nível alto, tá Eu não sabia que eu tinha a poção Graper no inventário Senão eu tinha utilizado ela mais rápido Vacilo meu ali E eu gastei todas as poções de Lirium A gente não tem mais as poções de Lirium Básicas aqui Vou ter que comprar O pó pra poder fazer no NPC Vamos lá Antes, deixa eu ver aqui um negócio Leliana, o pó de nível Deixa eu ver se ela pode usar uns itens melhores Leather Não, é tudo nível 5 O negócio O leather dela Ela vai ficar limitada Ah, olha só Eu ganhei um cajado bom Eu não sabia Oak Branch Pronto Eu não sabia que eu tinha ganho um cajado bom Vamos entregar a quest pro cara aqui Falar da esposa dele, coitado Ela me deu o cachecol dela Cara Ela morreu da maldição Zátria te disse a verdade Sim, cara Sim, e ela disse que te amava Caramba Coitado Ficou viúvo Ele me deu um amuleto Resistência mágica Quem pode usar esse amuleto Que vai aproveitar bem O do Alistair é melhor O do Alistair é tipo Muito melhor Willpower Ah, ninguém vai usar esse amuleto Por enquanto Bom, não tem mais nada Pra gente fazer aqui, galera E se a gente fosse ali embaixo Conversar com a mulher do animalzinho E ver se a gente consegue Completar a quest Acho que essa é uma quest Que a gente não vai conseguir fazer Porque a gente não tem Especialidade Tem algo que eu possa fazer Pra ajudar Bom Eu poderia matá-la Se você quiser Tá bom Ela não quer que eu mate O pet dela E eu vou encerrar por aqui Obrigado por terem assistido Esse foi Dragon Age Origin Vejo vocês no próximo episódio Onde a gente vai estar Indo mais adentro Na floresta Agora que a gente Limpou aquela maldição Lá na porta A gente vai usar O que a árvore nos deu Pra poder passar lá Bom Fui 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 Fui